Eu sei que metade das mulheres que estão aqui não gostam de mim. Metade? Não, você gosta, você é legal. Eu sei que ela não gosta de mim. Mas você que pagou? É que eu vejo as caras de cu daqui, eu vejo as caras de cu. Eu, não, não, metade, eu falei metade não gosta. Porque o marido está assim, ó. E as mulheres estão... Tu vejo as mulheres falando, misericórdia. É o marido que fala, vamos lá ver o Ceará. A mulher, que Ceará? Ela falou, vamos aquele, vamos ver o Ceará. Aí as mulheres falam, quem é aquele que você assiste cagando? As caras, é, vamos, ele é tão da calcinha. Aí vem. Mas eu tenho uma revelação para vocês, preste atenção. Eu vou falar, preste atenção. Vou deixar todo mundo perpelete isso agora. As mulheres de hoje em dia, Estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Cada vez mais independente. Cada vez mais dinheiro. E isso está legal. Isso está bacana. Só que chegamos a um ponto que tem que parar. Está um pouco demais. Você não vai acreditar no que eu vou falar para vocês. Preste atenção. As mulheres de hoje em dia estão querendo até gozar. Tu acredita num negócio desse? Era um direito só nosso, caralho. A mulher quer gozar também agora. Lá em casa, a mulher fala, ó, nós vamos me trazer, ela fala, me espere. Espere, eu. Aí você está lá. Me avise, olha. Aí você está lá, roxando. Aí começa a quinturinha. Aí você lembra, você tem que avisar. Você está lá, daí você... Ô! Ei, menino! Ô! Ei! Às vezes demora um pouco, ela está dormindo. Eu morro de medo de contar essa piada. Eu morro. Eu tenho medo de sair preso qualquer dia. Isso é piadinha, pelo amor de Deus, tá? Aí você está roxando. Aí você fala, vamos, bora. Aí o homem fala, mas já? Espere, eu. Você só quer me usar. Não é assim. Vou explicar para vocês agora. Vou derrubar as planchas a todo mundo. Presta atenção. Vou ver, deixa eu ver aqui. Posso usar assim como exemplo, nego velho? Gosto do nome. Edson. Edson aí? Maísa. O que eu vou falar do Edson não é exclusivo do Edson. Mulherzada, presta atenção. É com todos nós. Do mais novo ao mais velho aqui. Edson, você trabalha em quê? Tem uma oficina, funilaria e pintura. E a dona... Maísa, cuida da casa ou trabalha também? Trabalha também. Ok. Presta atenção. O Edson está o dia todo empintando o carro lá. A Rochela... Você pode fazer uma pergunta antes disso? É funilaria e pintura, né? Funilaria e pintura. Por quê? Isso não tem nada a ver com o texto, tá? É só uma dúvida na minha cabeça. Por quê? Por quê? Que vocês que têm funilaria e pintura e martelinho de ouro põem na placa uma foto de uma Ferrari. Já viram isso? Funilaria e pintura é doença. Aí tem uma Ferrari! Quem que tem uma Ferrari bateu a Ferrari tem um puta seguro o carro e fala, não, vou no Edson. que o Edson garante o serviço. Você não tem uma Ferrari, mas tem um Porsche. É um Porsche! É um Porsche! É um Porsche, cara! O Porsche não tem seguro. O Porsche não tem seguro. Quantos Porsche já arrumou na vida? Medus! E 20 anos! E 20 anos! E a mulher... A mulher mesmo tirou com ele! E 20 anos! Cara, tira isso! Põe a foto do Del Rey, caralho! De um Uno, não! É um Porsche! Enfim! Voltando ao coisa. O Edson tá lá, trabalhando. Isso, conhecida, acontece com todos nós. O Edson tá trabalhando lá. Arrumando a lataria de um Porsche. A Maísa vai e fala, Edson, manda mensagem pra ele. Edson, acabei de raspar a buceta. O Edson larga o Porsche no meio do serviço. Eu já larguei o show no meio por causa disso. Edson vai pra casa. Chega em casa, vai falar, vem que tá raspadinho, hoje tem. Edson! Vai tomar um banho, tirar a graxa? Pra se preparar pra bordoada? Enquanto o Edson tá tomando banho, Boa Exata, nós fazemos um plano na nossa cabeça. É ou não é, Edson? E o plano é o seguinte. Hoje, eu vou dar duas. não, não, Edson, tá lavando a chapeleto assim, ó. Hoje eu vou dar duas. Sem tirar de drento. Não, não, Edson, o plano é esse, porra! O plano é esse. Só que, Moezada, aí vem um segredo. Nós já sabemos que nós vamos gozar na primeira pedalada. todos os caras aqui, sabe? Os caras botam. Tá bem quentinho, na hora, velho. Aí, na nossa cabeça, você fala, não! Por que que eu não bati uma punheta antes? Puta que pariu! Aí, o cara pode esfarçar, ele vem na maciota, vai lá atrás e volta. Pode demorar mais tempo, o cara vai e volta. Parece que ele tá remando num barco, sabe? Devagarinho, a mulher tá, vai, 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 o cara, não, 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 a mulher, vai, porra! E você, não, eu quero fazer amor. Meu cu que você quer fazer amor. Se acelerar, acaba ali, pai. e aí vai outro segredo mesmo, presta atenção. Quem pede pra mudar de posição é sempre o cara. Por quê? Nós estamos prestes a acabar. Aí nós pede pra mudar de posição porque na nossa cabeça nós achamos que vai resetar o pau. a mulher tá lá, a mulher tá lá, coitada, a gente tá roxando, a mulher tá rindo lá, papai e mamãe, roxando. Aí começa... fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. É o quê? Fica de quatro. A mulher, coitada, o ciclo da mulher é diferente do nosso. A mulher para, ela para todinha, totalmente ela para. A mulher da gente fica de quatro, fica assim. Porque a mulher da gente não tem a manha, né? Não tem a manha. A vagabunda tem a manha. A vagabunda, ela fica assim. A mulher da gente é um camelo, coitada. Não fique abrindo meu cu, não. A mulher da gente trabalha, coitada. Trabalha fora. Cuida da casa, cuida da gente. Tem cesariana, ela. Porra, coitada, judiado. A mulher tá de quatro ali, se arrochando. Dá duas para lá. Vem pé, vem pé, vem pé, vem pé. A mulher fica em pé, você dá mais duas, pé da lado. Vem no banheiro, vem no banheiro, vem no banheiro. Aí vira uma gincana em casa, vira uma gincana. A gincana da foda. E a mulher, coitada do eu, com os peitos balançando no meio da casa. Agora aqui, agora aqui. aí depois os caras falam, nossa, comi ela na casa inteira. Seu cu! Seu cu! E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.